Agora vamos falar sobre a história de Goiânia, o começo dessa cidade, é aniversário dessa cidade, e um dos pesquisadores que mais se dedica no estado de Goiás, um deles, é Jalles Guedes Coelho Mendonça, promotor de justiça e que, na sua tese de doutorado, traz o livro, a partir dela, elaborou o livro A Invenção de Goiânia, que é esse aqui, o outro lado da mudança. Jalles, obrigado pela gentileza aqui de uma entrevista para o nosso internauta, o nosso leitor aqui do Diário de Goiás, bem-vindo. Muito obrigado, Altair, obrigado a todas as pessoas que nos assistem para falar de um assunto palpitante de todos os goianos, que é a construção da nova capital do estado de Goiás. A mudança da capital de Vila Boa para Goiânia e a escolha do local onde a cidade está hoje, junto à Campininha, que hoje é bairro de Campinas, precedeu de a formação de uma comissão que teria definido o povoado de Bonfim, que hoje é Silvânia, como o local ideal para essa transferência. A história conta o que sobre essa mudança? Por que essa mudança não foi feita conforme quis a comissão, mas foi feita conforme uma decisão pessoal de Pedro Rodrigo Teixeira? Altair, na realidade, a mudança de Goiás tem um paradigma, e o paradigma é a mudança 40 anos antes de Minas Gerais. A capital de Minas era Ouro Preto, e com a República, os mineiros resolveram construir um novo espaço urbano, porque aquela cidade ficou muito vinculada à imagem do Dom Pedro II, que inclusive dotou a cidade, uma cidade difícil, topografia difícil, de trem de ferro, um custo altíssimo. Então ele tinha a simpatia dos ouro-pretanos. E essa simpatia com a República tornou-se um peso para a cidade, que perdeu inclusive o título, o trono de capital de Minas, com a construção de Belo Horizonte. E em Minas, a grande tensão do processo mudancista foi exatamente a escolha do local da nova capital, porque as diversas regiões de Minas queriam puxar a capital mais próxima de se ir, inclusive a zona da mata, que ameaçou de desmembrar-se do estado de Minas Gerais. Então, sabendo disso, e aí vem agora voltando, cortando para Goiás, em 1930 veio a Revolução. Quem mandava politicamente no estado era Antônio Ramos Caiado, que muita gente conhece como Totó Caiado, que é inclusive avô do atual governador. Com a Revolução, a oligarquia que ele dirigia caiu e assumiu uma nova frente política, que era liderada pela magistratura estadual, que se opunha aos caiados, bem como os dissidentes do caiadismo. E aí eu falo dissidentes porque o Pedro Lodovico foi um dissidente do caiadismo, porque ele rompeu, junto com o sogro dele, que era chefe político de Rio Verde, em 1924, com os caiados. Então, em 1930, essa dissidência dos caiados agregada com a oligarquia dos bolhões, que era precedente a dos caiados, e a magistratura, essas três forças aliadas, assumiram o comando de Goiás. Na disputa, que sempre se trava pelo poder, Pedro Lodovico tornou-se vitorioso e foi nomeado pelo Getúlio interventor. Ele ficou 15 anos no poder, de 30 a 45. E ele não tinha projeto de governo. Por quê? Porque ele não disputou a eleição. O Getúlio, Altair, disputou a eleição para presidente da República em 1930, em março de 1930. Ele perdeu a eleição, mas ele tinha um projeto da aliança liberal. Então, quando ele chegou pelas armas ao poder, por meio da revolução de outubro de 1930, ele tinha um projeto para executar. Já o Pedro não tinha, porque ele não disputou a eleição. A eleição para governador de 1929, a oposição não lançou o candidato. O Alfredo López de Moraes foi eleito sem candidato opositor. Pois bem, então, como é nessa situação, o que o Pedro do Vico fez? Ele entendeu que o projeto da mudança seria o projeto síntese do governo dele. E aqui eu falo síntese remetendo a JK nos anos 60, nos anos 50, que a Brasília foi a metassíntese do governo Getúlio, do governo Juscelino. Então, a metassíntese do governo Pedro era a Goiânia. Está certo? E aí ele começou a executar Goiânia em 1932, quando ele montou uma comissão de oito pessoas. Dessas oito pessoas, em 1932, era ditadura. Não havia Constituição ainda. De 1930 a 1934, o Brasil... Ele era interventor no Estado de Goiânia. Era interventor. E o Getúlio, o Getúlio era chefe do governo provisório. Era o nome que se dava à época. Em 1934, que veio a Constituição Federal, que reconstitucionalizou o Brasil. Pois bem. Então, em 1932, ele inicia o processo de mudança. Oficialmente, ele constituiu uma comissão para escolher o local da nova capital. E essa decisão, ela antecipa-se à Constituinte que viria em 1935. Porque já prevendo que a Constituinte viria, falou, vou consolidar logo a grande tensão de Minas. Vou desviar disso. Comigo não vai ter tensão. Com relação à escolha, numa detenção. Está certo? Então, em 1932, ele antecipa-se à Constituinte e constitui, no Diário Oficial, sai oito membros da comissão incumbida de decidir o local da nova capital. No caso, estudar o novo local, ele não dava o poder de escolher. Não dava. Dava o poder de escolher. A comissão que, em tese, seria incumbida de escolher o local da nova capital. Certo? Claro que o Pedro tinha que fazer o decreto do ponto de vista legal, quem era o interventor era ele. Entendeu? Mas ele não tinha como se a comissão colocasse oficialmente que seria um local. Como é que ele vai desconstituir isso? Certo? Porque ele delegou para a comissão a incumbência de escolher. Oito pessoas qualificadas para tal missão. Como é que ele vai... Agora não vai valer mais e vai ser decisão unipessoal. Vinha? Fica estranho, né? Pois bem. Então, desses oito membros, ele tinha cinco, que eram pessoas da sua estrita confiança. E dois outros eram o bispo, o arcebispo de Goiás, da Igreja Católica, e o chefe do 6º BC, que era a única unidade militar do exército no Estado de Goiás. Aliás, das Forças Armadas, porque a Marinha não tinha presença em Goiás. Pois bem, ele usou a credibilidade dessas duas instituições, quais sejam a Igreja Católica e o Exército, colocou ambos na comissão, inclusive o bispo era o presidente da comissão incumbida de escolher a capital. Essa comissão, por sua vez, tirou três pessoas, que ela chamou de subcomissão, para visitar quatro áreas, e produzia um relatório conclusivo. Pois bem, eles visitaram às quatro horas e, ao final, a subcomissão entendeu por bem a questão de custo, de água, enfim, de solo, de localização, porque Goiás era Goiás e Tocantins. Você imagina a dimensão do Estado naquela época, era mais de 600 mil quilômetros quadrados. ela escolheu o Bonfim, tá certo? Eu, inclusive, no meu... E Bonfim, que hoje é Silvânia, Pires do Rio também esteve nos locais, a Campininha, que hoje é onde nós estamos, e o outro povoado, Urubatã, como é que chama? Urubatã. Urubatã, onde é que é esse povoado? Urubatã. Salvingando, hoje é município de Horizona. Ah, Horizona, exatamente por causa do leite ou da estrada de ferro também, né? Lá tinha uma estação, estação de Urubatã. Lá também foram essas quatro áreas que foram estudadas. E veja que todas as áreas são no sul de Goiás. E nós estamos falando de Goiás com o Tocantins. Porque se o objetivo fosse a centralidade do Estado, a região teria que ser tipo o Minasul, o que é hoje Minasul, né? Uruaçu, mais ao norte, para você dar essa dimensão de... de aspecto cêntrico para uma capital, como foi, inclusive, o Washington nos Estados Unidos. O Washington está localizado logo abaixo da Mason-Dixon Line, que é uma linha que dividia as três colunas americanas, né? Entre o sul e o norte. O norte, desenvolvido, e antes escravagista, e o sul, escravagista e agrário. Pois bem, essa comissão de oito, ela escolheu, tirou três membros para visitar essas quatro áreas. Produziram um relatório, né? E concluíram para um bom fim. Só que esse relatório, o Altair, ele nunca, nunca apareceu. E eu, nas minhas pesquisas, eu localizei, encontrei esse relatório, porque ele desapareceu da história de Goiás, tá certo? E aí, tem uma... para sintetizar essa história, como é que foi, um memorialista chamado Joaquim Rosa. Ele era um dono, ele produziu um jornal chamado Ipameri, nos anos 30. Uma figura muito, muito franca. A pena dele é de uma franqueza assustadora. Inclusive, quando, quando assim, as histórias são ruins para ele, ele conta mesmo assim. Então, ele fala o seguinte, para resumir a história, que essa subcomissão levou o relatório para o Pedro Duvico, ele leu com muita atenção, com muito carinho, e ao final, falou assim, está excelente, só que em vez de bom fim, vocês vão riscar e botar Campinas, que era a cidade da predileção dele. O Joaquim Rosa conta essa história que tem muito verossimilhança, muitos indícios de que seja a verdade. Mas, ao final, só saiu, na versão oficial, só saiu o relatório de que concluía para o Campinas, que foi, ao final, aceito pela, aí a subcomissão fez esse relatório de concluir para o Campinas, a comissão homologou e levou para o Pedro, que fez, então, em 1933, baixou um decreto concluindo que a capital seria construída em Campinas. Esse município de Goiânia, hoje, chamava-se Campinas, está certo? E Campinas era um município, dentro do contorno do Estado de Goiás, era um município pobre e sem uma grande liderança política estadual, está certo? Aí entra o aspecto político, bastante importante desse processo. Porque tem um detalhe interessante, que o bispo, o arcebispo, o Dom Emanuel, ele desentendeu-se nos anos 20 com os dirigentes políticos de Goiás e mudou-se para a Silvânia na década de 20. Então, ele transferiu o episcopado da Igreja Católica antes de Goiânia. Só que tudo foi extraoficialmente, está certo? Então, nos anos 20, ele foi para a Silvânia. Pois bem, e lá, ele era um homem muito empreendedor, de muitas iniciativas, ele grangeou a simpatia da cidade. porque ele quis que o trem de ferro chegasse logo em Silvânia, como de fato chegou, levou água para a cidade, construiu o colégio Anchieta, está certo? Até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Enfim, tanto que a vida dele hoje, do ponto de vista histórico, ele ficou como a fama de um bispo da instrução, porque ele tinha muita visão nessa área educacional. Então, enfim, ele era uma liderança constituída. Você imagina só, para o Pedro Duvico, o pensamento dele, se Silvânia for capital, eu vou chegar lá e eu vou disputar a liderança com o bispo. Está certo? De fato, isso é fato, né? Enquanto em Campinas, enquanto em Campinas, o principal líder aqui era um líder municipal. Está certo? Ele era um líder da cidade, mas ele não tinha uma expressividade estadual. Compreendeu? Jair, pode-se dizer que Goiânia nasceu de um golpe, então? Com relação à escolha da subcomissão, o errado foi subtrair esse relatório, né? Porque o objetivo dessa comissão é que a escolha fosse técnica e não política. Está certo? E, ao final, a técnica foi totalmente desconsiderada. O que prevaleceu foi a política. Tanto que o prefeito de Silvânia, que era aliado do interventor, ele entregou o cargo para o interventor, Pedro Duvico. Chamava Mário da Costa Ferreira. Ele falou, eu achava que a escolha seria em outros patamares, não é? Então, inclusive o bispo, também o bispo congelou a sua relação com o interventor. Tanto que eu achei uma entrevista dele logo depois da escolha de Campinas, o Lavoro e Comércio, que era um jornal importante de Uberaba, ainda, acho que até hoje, ele era o terceiro jornal de maior circulação no Brasil, só perdia pelo do Rio e Pernambuco, porque ele começou em 1899. Eu achei a entrevista do Dom Emanuel em 33. E aí o jornalista pergunta a ele, como está a construção de Goiânia? Aí ele respondeu assim, laconicamente, segue o seu ritmo normal. Como assim? Para uma pessoa que havia presidido a comissão de escolha, uma comissão importante, ele não critica ásperamente ninguém, mas a resposta dele muito lacônica já dá um sinal de que ele não ficou satisfeito com a situação. e outro sinal também é que a missa da pedra fundamental no dia 24 de outubro de 33, ele não participou. E também outra coisa que é um sinal assim, implícito de insatisfação, vamos dizer assim, foi a construção da Catedral de Goiânia de Costa para o Brasil. todos os prédios... Jales, eu nunca pensei nisso, que a Aquedio Sésio está de costa para a Passa Cívica. Todos os prédios, o TRE, você conhece o TRE? Sim. Você conhece o Ministério da Agricultura, o Instituto de História da Fazenda, o Instituto de História da Fazenda. Sim, é verdade. Pois é, então... Mas eu nunca tinha pensado por que a Aquedio Sésio está de costa para a Passa Cívica? É por causa disso? Não, eu não sei te falar, eu só sei que ela está de costa. E os outros... É verdade. Então, é o seguinte, são sinais, igual eu te falei, na entrevista que eu te falei lá do Jumlavoro e Comércio, ele não fala que está com raiva do Pedro. Ele não fala isso, mas a resposta lacônica que induz, então, são vários indícios. Eu sou promotor de justiça, mestre no manejo da suspeita, certo? São suspeitas que você vai, são indícios que você vai concatenando e você vai chegar a uma resposta que, claro, tem um caráter de subjetividade, mas são evidências, né? Que a gente percebe. Enfim, aí você me falou de golpe, eu acredito que a escolha foi autoritária, certo? Que a escolha foi política e obedeceu essa lógica da política e não a lógica, claro que Goiânia também preenchia os requisitos do urbanismo, do solo, da localização, etc. Mas, em Silvânia, o custo da capital de uma nova cidade seria muito menor, por quê? Porque o trem de ferro chegava na cidade, naquela época não tinha posto de gasolina, então de Anápolis até Goiânia, você tinha que comprar gasolina, tinha que ter um caminhão, enfim, tinha um custo bem maior que incrementaria o valor da construção de uma nova cidade capital. É, de fato. Agora, a cidade teve, evidentemente, esse momento e aí, em algum momento, na escolha do nome, a cidade poderia ter de ser chamada de Petrônia? Exatamente, teve um concurso que foi realizado para dar sugestões sobre isso, mas isso em 1933. E um dos, e o nome que venceu pelo jornal O Social foi Petrônia, né? E agora o Pedro não aceitou esse nome, né? Embora tenha sido prevalecer a decisão pessoal dele, né? Mas nesse caso o nome ele não aceitou. Mas na história nós temos algumas capitais que foram construídas que homenagearam seus fundadores. A primeira delas é Washington, Homenageou George Washington, tá certo? Foi fundada em 1800 nos Estados Unidos. Outra é São Petersburgo, que Pedro o Grande construiu, a capital da Rússia era Moscou. Aí ele construiu São Petersburgo e homenageou, se auto-homenageou, né? Com a fundação da cidade em 1712. Então tem esses precedentes aí também, viu, Otair? É, de fato. Agora, a decisão de Pedro do Vico pela localidade em Campinas teria a ver também com questões que envolvem patrimônio, relacionamento com amigos, ou seja, o fato de ter aqui na região também mais, digamos assim, oportunidades, inclusive, dele manejar com propriedades, com áreas, algo assim? O que eu sei é que o Laudalino Gomes de Almeida, que era primo dele e depois foi deputado federal, ele tinha morado aqui, ele era médico, né? Ele tinha morado em Campinas, aqui em Campinas teve um surto, salvo engano, de gripe espanhola ou de varíola e ele veio para cá, certo? Morou aqui um tempo, então ele tinha esse contato grande com a cidade, vamos dizer, ele tinha, inclusive, a simpatia, né? Porque ele morou médico, naquela época era uma coisa rara, né? Nas cidades de Goiás e ele veio para cá e morou, então ele já tinha essa simpatia e ele tinha muita força sobre o primo, sabe? Ele tinha muita ascensão sobre o primo, então o que eu posso dizer para vocês é que eu acho que isso também pesou na escolha e também tem uma coisa interessante que o Dom Eduardo, que era bispo de Goiás no início da República, ele previu como Dom Bosco a que a capital seria em Campinas. Isso é uma coisa que pouca gente menciona, sabe? Mas no meu livro eu falo disso também, que o Dom Eduardo previu que a capital seria, quando ele passava por aqui, ele previu que a capital seria em Campinas. Isso é uma coisa interessante. Ou seja, sinais surgiram bem antes, de certa forma. Exatamente. Agora, Pedro Vick, saudável, como construtor de Goiânia e uma das histórias que já abordei em outros momentos também, é de que Goiânia nasceu sem prefeitura, tal poder do Estado? Altair, só uma correção, um reparo, o Pedro Vick é o fundador. O título de construtor é do Jerônimo Coimbra Bueno. Sim, então engenheiro. Que depois, inclusive, rompeu com o Pedro, né, e abriu a decisão e foi candidato da oposição na primeira eleição depois da ditadura do Estado Novo, elegendo-se governador em 1947. Porque, na realidade, o ciclo ludoviquista que sucede o ciclo caiadista, ele começa em 1930 e ele se encerra em novembro de 1964, no dia 26 de novembro, o filho do Pedro Ludovico, Mauro Borges Teixeira, sofre uma intervenção federal, né, do presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, e aí, o Mauro não só cai como cai também o ciclo ludoviquista. Então, ele ficou 34 anos no poder, aliás, mesmo período do Leopoldo de Bulhões, e o único hiato, hiato político do Pedro é 47 a 50, que é quando a UDN ganha a eleição, não é? e o Coimbra Buena assume o governo de Goiás. É. Mas aí, voltando à questão então do fundador, aí uma dúvida, alguém me perguntou, naquele mapa inicial de Goiânia, ali nos primeiros prédios, onde é que estava a prefeitura? Ou seja, a cidade foi construída para ser estadual e não tinha um prédio de prefeitura? não, tinha um prédio da prefeitura, sim, inclusive, naquela região ali do Café Central, sabe o Café Central? Naquela região ali era o prédio da prefeitura. Acontece que a prefeitura só teve autonomia de verdade quando assumiu o doutor Hélio de Brito, a prefeitura. Porque, até então, a prefeitura era tida como um departamento, uma secretaria do estado de Goiás. está certo? Porque o Vanderano era uma pessoa muito próxima do interventor, do Pedro do Vico, e isso, de certa forma, atrapalhou a autonomia da prefeitura. Então, como marco, muita gente menciona que seria a gestão do prefeito doutor Hélio de Brito nos anos 60. A cidade nasceu como essa capital do estado, mas, naturalmente, iria se constituir como, ganhar essa autonomia em algum momento. Mas, enquanto Pedro do Vico esteve no poder, não foi, não foi? É, não tinha, é uma, na realidade, o estado subvencionava Goiânia, porque Goiânia era a perpetuação do nome de Pedro do Vico. Então, assim, existiam depois, várias reclamações de outros municípios de Goiás com relação à falta de subvenção a eles, entendeu? Porque tudo parece que era canalizado, era galvanizado para a consolidação, para a construção de Goiânia, para o embelezamento da nova capital. Inclusive, tem um detalhe também, que eu acho que é bom a gente falar, que quando o Coembro assumiu o governo em 1947, Goiás não tinha nenhum quilombo de asfalto. Nenhum quilombo de asfalto. Todas as estradas eram de terra. Isso só pode aparecer quando mesmo? O asfalto? Eu só sei que em 1947 ele assumiu e falou que Goiás não tinha nenhum quilombo de asfalto. Ah, sim. Certo? Ô, Jair, posso fazer uma recomendação para quem está nos acompanhando? O livro A Invenção de Goiânia, de sua autoria, O Outro Lado da Mudança, que conta muito mais detalhes, tem uma riqueza documental, esse livro é muito importante para o estudo da nossa história, o estudo da história da capital e da história política de Goiás, da disputa do poder de Goiás. Sendo que nessa entrevista o principal alerta que você me fez, agora eu vou ter que procurar mais informações, é por que a arquidiocese está de costa para a Praça Cívica. Então essa, para mim, foi a grande novidade dessa entrevista. Muita gente pode ter prestado atenção nisso, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Se você acha o seu objetivo, você me explica, por favor, depois. Tá bom, aí vamos ter que pesquisar, né? Vamos ter que pesquisar bastante. Houve um documento falando que eu construí uma guia para manifestar o nosso repúdio e tal, porque na realidade é o seguinte, o Altair, as cidades, você tem que analisar com a cabeça da época, certo? Em 30, as cidades goianas todas, a praça principal tinha o quê? Tinha uma igreja. Sim. Certo? Era igrejocêntrico, né? Exatamente, toda a praça, por exemplo, Tumbiara, a praça principal tem igreja católica, compreendeu? Em Goiânia, a praça é cívica, que a praça principal não tem uma igreja. E o projeto do Atílio Corrêa Lima não pôs uma igreja na praça cívica, no centro disso tudo. A praça é cívica, não é? Não é a praça religiosa, né? Exatamente. Então, assim, talvez também por isso, né? Tenha sido aí a construção de... Então, são vários elementos que vão corroborando essa linha de intervenção. Tem sentido, viu? Bom, obrigado a você mais uma vez. Como disse, recomendo aos que têm interesse em conhecer mais sobre a história, né? O livro A Invenção de Goiânia do Jairus Guedes Coelho Mendonça é promotor de justiça e que... Pois é? Está na segunda edição pela editora da UFG. Esse livro já esgotou. Essa primeira edição que você tem já esgotou. Está na segunda edição pela editora da UFG. Ótimo. Se bem que, reposto, não é meu. O livro é do Rui Mar, lá do Salão New Star. Eu faço questão de ressaltar. Ele me emprestou para que a gente pudesse acompanhar. E o Rui Mar foi educado comigo, que eu salvo engano, eu lancei o livro com o dia do aniversário dele. E ele esteve lá me prestigiando. Exatamente. Mas ele dá a oportunidade de a gente emprestar o livro, né? Lá na biblioteca dele. É um fato muito importante. Me deu esse prestígio. Vou lá devolver. E só mais uma coisa que eu me permiti. Sim. Com relação ao nome. Tem uma coisa que a gente tem um hábito aqui de chamar a pessoa pelo primeiro sobrenome. Enquanto o correto é o último. E essa situação, esse hábito, ele implica algumas situações. Por exemplo, família do Pedro Duvico Teixeira. Ele chama Pedro Duvico Teixeira. O filho, Mauro Borges Teixeira. O neto, Rodrigo Estivalé Teixeira. Mas o nome que nós chamamos é Pedro Duvico, Mauro Borges e Rodrigo Estivalé. Quem vem de fora fala, mas não são parentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É verdade. Enquanto os três tem Teixeira. Outra família, Jairos Machado de Siqueira. Otávio Laje de Siqueira. Jairos Fontoura de Siqueira. Os três tem Siqueira. Jairos Machado, Otávio Laje e Jairos Fontoura. Quem vem de fora fala, eles não têm parentesco. Está certo? Por um lado nosso de não usar o primeiro, o prênome com o último sobrenome. Que é o correto que passa, geralmente passa para as descendências posteriores. Então, o meu nome, eu acho que nessa perspectiva seria Jairos Mendonça. E o seu, Altair, também. Da Silva. Obrigado pela gentileza. Promotor, até uma próxima oportunidade. Convido-lhe para voltar aqui e conversarmos mais sobre a história de Goiás. Espero essa gentileza do aceite para contarmos tantas histórias que o senhor, como pesquisador, tem contribuído muito para a nossa literatura, para a nossa história com essa publicação. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, um abraço.